Identifiquei-me muito com um personagem que não conheci, embora não tivesse vivido fisicamente como a Filipe o fez, mas ao ter acesso àquilo que ele realmente fez e àquilo que ele era, basicamente até tragédia dos trechos que me chegaram a mal, deu-me uma grande serenidade porque finalmente, mesmo no recanto mais afastado do sítio onde nós nos encontramos, temos sempre uma alma gémea em muitos aspectos, ou pelo menos nós identificamos-nos com ela ao ponto de a querermos seguir como exemplo e dá-me a ideia que realmente o Fernando foi uma pessoa que passou por esta vida com realmente um espírito muito interessante de missão, mesmo sem ser premeditada, mas com um lastro enorme que se repercute hoje na nossa presença aqui. E eu acho que não pode haver nada melhor para um artista como a esposa falou do que realmente esta continuidade no espaço físico onde nós vivemos. Portanto, eu senti realmente logo desde o início essa grande atração, sem dificuldade nenhuma cheguei àquele trabalho, porque não frugi nada daquilo que eu sou. Eu acabo por utilizar os elementos que já me são muito particulares. Portanto, a única personalização que houve foi praticamente considerar o personagem feminino como sendo um personagem do seu país de origem e daí, portanto, inseriu e ficou tão bem que até parece que já estava à espera de ser proposta ali acima. Exatamente. Portanto, é aquilo que eu costumo dizer, são as sincronias do acaso, não é? Nada acontece realmente sem ser com... E eu acho que, de tudo o que disse, que é maravilhoso e muito certo, disse uma coisa importantíssima, que eu aliás já tinha referido, mas que quero reforçar, e acho que é das mais importantes lições que o Fernando deu. Não são, não é... Não se pode planear ser mestres. Não se podem dar aulas em ninguém. É pelo ser, aquilo que nós somos, pela nossa afirmação no dia-a-dia das coisas mais simples. E o Fernando era uma pessoa profundamente simples. mas não tinha qualquer afetação. E atenção, era um homem extremamente distinto. Não tem nada a ver uma coisa boa. A pessoa mais simples do mundo, menos afetada, com uma profunda humildade, mas com um compromisso e um orgulho profundo no seu trabalho. Um orgulho num sentido positivo. A pessoa mais Obrigado.